Olha que alegria, recebendo aqui o ministro Márcio França. Estamos agora em Linhares aqui, terminal de passageiros do aeroporto de Linhares. A pista já está pronta, mais dois meses o terminal também fica pronto. E nós vamos estar em condições de receber aqui voos regionais. Nós, dependendo do interesse das empresas que operam nos voos regionais. Mas o ministro começou cedo, né? Começamos lá no aeroporto de Vitória, que aliás está um brinco muito bacana. E depois o porto, para trazer a VLI para dentro do porto, integração ferroviária. Aí viemos ver Aracruz, muito bonito, uma obra privada de autoinvestimento. E agora estamos finalizando aqui no aeroporto em Linhares. É o Espírito Santo que recebe investimentos na área de infraestrutura, para melhorar a nossa logística e a gente aumentar a nossa competitividade. E nós queremos gerar oportunidade para ficar ficado. Obrigado, Márcio. Valeu. 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 Valeu.